Olá amigo, tudo bem? Estamos aqui para mais um vídeo e hoje farei um vídeo um pouquinho diferente aqui. Eu tenho que tirar essa música aqui para o aluno, então eu vou tirando, à medida que eu vou tirando, eu já vou passando os acordes aqui para vocês também. Maneiro de eu, ao mesmo tempo que eu estou tirando a música, eu já aproveito e passo os acordes para vocês. É um formato novo aí, se você gostar, diz aí, comenta aí abaixo se você gostou, que eu posso fazer mais vídeos nesse formato aqui, tá bom? Vamos lá. É aquela música que eu vou estar tirando, a música Segura na Mão de Deus na versão do Vaggin. Então vamos lá. O tom eu já tinha olhado aqui rapidamente e vi que era o tom de lá. Agora tirar os acordes eu vou tirar aqui. Beleza. Essa introdução eu tinha ouvido antes. Então, assim, a música não, mas a introdução eu tirei. Ele faz o seguinte, ele faz lá, lá com sétima, ré, aí volta para o lá. Segurou? Lá, mi com baixo, sol sustenido, fá sustenido menor, mi, aí ré, lá com baixo, dó sustenido, si menor com sétima e lá. Aí eu vou botar aqui para rolar e vou tocar junto, tá bom? Então, vai anotando aí. Qualquer coisa você volta o vídeo, bota aquela na velocidade 0,75 do YouTube e vai anotando aí. Vamos trabalhar um bocadinho, pessoal. Porque aqui desse jeito eu consigo produzir mais material assim. Então vamos lá. Lá, lá tá certo, é, lá, segurou, lá. Lá, vou passar, acho. Beleza. Deixa eu tirar essa parte aqui agora, do início. Vou botar um pouquinho. Agora, lá com sétima, ré, lá, lá, debaixo de parte de menor, de menor e mi com sétima. Aquela parte ali é... E aqui eu posso fazer até um mi com sétima e nona. Então ele faz lá, lá com sétima, ré, lá maior. Aí a passagem lá, mi com baixo, sol sustenido, fá sustenido menor. Um pouquinho parecido com a introdução. Si menor com sétima e mi com sétima. Que eu posso botar isso aqui, ó, mi com sétima e nona. Provavelmente é capaz de seguir a mesma ideia, mas vamos ouvir. É. Lá. Lá. Ali mudou um pouquinho. Lá. Lá mudou um pouquinho. Vou voltar aqui agora. Lá. Lá com sétima, ré, lá maior, lá, faz o menor, o menor, mi com sétima, lá, ré, lá, mi com sétima. Ali ele faz um pouquinho diferente. Em vez dele fazer lá, mi com baixo, sol sustenido, ele faz... Lá com sétima, ré, lá, 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 lá. Lá maior. A mesma coisa. Só que agora é diferente. Ele faz lá, faça o sustenido menor, si menor com sétima, mi com sétima e lá, ré, lá e mi com sétima de novo. Tipo um quadradinho ali, né? Um, seis, dois, cinco, um. Ele faz aquela passagemzinha ali. Tá? Então vou voltar um pouquinho aquela parte ali. Lá, 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 lá com sétima, ré, lá, 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 mi com sétima, lá, ré, lá, e com sétima. Vamos pro refrão. Lá, lá com sétima. Você percebeu ali, tipo a sanfoninha? A sanfoninha deu a ideia do lá com sétima. Puxando aqui pro lá com sétima. É legal quando você tá tirando música de ouvido, ficar ligado nessas deixas que os outros instrumentos fazem, né? Então vamos lá, vamos continuar. Vai se terminando, que aí depois o refrão, com essa basezinha aqui, dá pra você tocar. Não vou tirá-la toda, porque a música meio que se repete, né? Já dá pra você tocar aí no seu louvor aí. Lá, lá com sétima. É. Lá. Ah, fez um dominante secundário ali, maneiro pra caramba. Vamos lá, o refrão. Segura, lá com sétima. É maior. Segura, voltou pro lá. Lá, mão de Deus. Meio que parecido com a introdução. Lá, mi, com baixo, sol, senido. Faço o senido do menor. Agora que tá a diferença. Ele faz o si com sétima. E mi com sétima. Agora vamos junto pra ver como é que vai ficar. Vou botar um pouquinho. Vou botar aqui. Agora. Agora. Lá com sétima. É. Lá, maior. Passagem. Se consegue. Maneiro, né? Me consegue. Lá. Lá consegue. É. Lá. Ele meio que faz igual ao início. Aí nessa segunda do refrão. Faço o senido do menor. Si menor com sétima. Mi com sétima. Lá. Ré. Lá. E mi com sétima. Então ele meio que repete. Então dá pra gente tocar ela toda agora. Porque chegou aí. Ela meio que vai repetir. E já dá. Já tem material suficiente pra você conseguir tocar ela inteira. Então vamos botar aqui. Vou botar lá do início. Tá? Vou falando. Vai anotando aí. Pega o caderninho e anota. Lá. Lá com sétima. Aquele me com sétima ali agora que eu lembrei. Não tem não. É só. Aí começa a música. Vamos continuar aqui. Se bem que se você quiser fazer, pode Preparação, pode fazer Mas ali ele não faz não Vamos pegar ali do início da voz Voltou, Lá maior Lá consegue Ré Lá Se menor E consegue Lá Lá consegue Ré Se lá Lá faz o menor Se menor Lí com sétima Lá Lí com sétima Vamos lá Lá consegue Lá 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 Lí Agora se com sétima Lí com sétima Voltou para o lado Lá com sétima Lí com sétima Lí com sétima Lí com sétima Lí com sétima Aí meio que depois Ela dá para repetir a harmonia Então ela meio que vai repetindo Ela segue e repete A mesma harmonia depois Tá bom? Se você gostou desse formato Comenta abaixo que eu posso fazer outros De repente faço no cavaquinho também Se bem que eu gosto de tirar música no violão Porque o violão ele tem os graves Que eu consigo perceber melhor os baixos O cavaquinho ele não é muito bom para ouvir os baixos E eu gosto de estar com o instrumento com o violão Embora eu consiga ouvir e saber para onde está indo Mas às vezes pode pintar uma dúvida ali na hora E o violão é melhor para eu tirar A prova dos noves ali da nota grave Tá bom? Se você gostou do vídeo não deixa de curtir Comentar, compartilhar Vem ser meu aluno Vem estudar comigo Para a gente aprender Desenvolver aí a questão do ouvido A questão da sua técnica Tanto o violão quanto o cavaquinho Minha especialidade é o samba e o pagode Gospel Mas também posso ensinar Outros estilos para estar louvando e adorando o Senhor Jesus Vem estudar comigo Tamo junto Lembre-se sempre Estude música Ah, lembrando do seguinte Agora eu habilitei uma função aqui Que é o Valeu Demais Que você pode estar aí Ajudando o nosso canal aí A estar abençoando a gente Para eu poder estar compartilhando mais conteúdos aqui Então abençoa aí Tá bom? Tamo junto Estude música Um abraço Jesus te abençoe Tchau 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 Tchau